O que é o Brasil? 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 O Brasil? O Brasil? O Brasil? O que é o Brasil? 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 passou muito para os países, e nós somos os maiores reconhecedores disso. Nós entendemos, e claro que em Divinópolis, ainda temos muitos desafios a serem superados, Divinópolis, que é conhecida como a cidade do vestuário, a capital da moda de Minas Gerais, a cidade da Divina Expo, a maior festa do vestuário de Minas Gerais, a maior festa do vestuário de Minas Gerais, a maior festa do vestuário de Minas Gerais, mas recebeu também lá a cidade da Ferrovia, que nasceu pelos primos, da cidade dos Mitalus, que coincidem fortemente com a sua biografia, do Ferrovia, das funções, mas que hoje também podemos dizer é a cidade do ensino superior. Caro ministro Fernando Haddad, em 1996 e em 1996, tinha oito cursos superiores, e três instituições de ensino superior. Hoje temos mais de 50 cursos superiores, e seis instituições de ensino superior, nós temos dois federais, a UEM, o NED UEM, e as três, a UEM, que já existiam. E nesse sentido, e nós estamos no comentário da UEM, que nós estamos vindo com a sétima, que é a Universidade Aberta, que é a nossa Universidade Aberta, que é a nossa Universidade de Belo Horizonte, que é o nosso objetivo de Bloco de Atenção, e está vindo esse novo formato de ensino superior para a nossa gente. E quero lembrar, e tenho certeza, que prevencia, consolida esse novo marco, essa nova cara da cidade, com o campus Alalindu, com a Universidade Federal, e com o curso de medicina. Eu quero dizer que superamos recentemente, superamos recentemente o problema antigo, a questão do lixão, que diminuou, e nós íamos na década, nos caras presidências, foi um lixão a céu aberto, e um resíduo sólido julgado, de qualquer maneira. No coincidência da providência, nós que estamos aqui, e estamos na providência, entendemos que, no dia que o senhor sancionou, a nova política nacional dos resíduos sólidos, nós aqui temos um passo definitivo, para formar um lixão na terra controlada. Temos hoje dois projetos, no Ministério das Cidades, no Pacto 2, que eu queria chamar a atenção dos senhores, e o nosso ministro próprio. Um para a recuperação do nosso jeito a seguir, de revitalizar, fazer contenção de cheia, ele que corta 18 quilômetros, no eixo do bairro de Dignópolis, com 23% de população em beirinha, e que com certeza é um grande legado por centenares de Dignópolis, que chegam em 2012. E um, para Dignópolis, que na década de 60 tinha 53 mil habitantes, e 21% dos anos, e hoje nós temos 230 mil habitantes, e apenas 3% são rurais. Nós queremos, esses dois projetos, caro ministro, caro presidente, ser priorizados, na sua gestão, e ainda que nós teremos reeditórios. Quero dizer ainda, que nós entendemos, e para nós, marcarmos esta tarde, com tantas referências que já se tem, de Coroa, com uma cidade que é uma cidade dos custos superiores, com a vida dessa grande instituição, que foi hoje na Lua, nós postamos dizer que esse 10 de agosto, essa tarde, ficará para sempre referenciada, e eu digo, na memória de todos nós, e lembro aqui, outra grande referência de nossa cidade, para finalizar minhas palavras, nossa querida politica, Adélia Prata. E nos ensinou, e com a memória, a alma fica até ela. E com certeza, caro presidente, essa tarde, na minha agenda, na agenda de todos que aqui estão, ficarão atualizados, ainda mais pela presença de Vossa Excelência. Seja sempre bem-vindo, a dignidade de nós, caro presidente Lula, e seu objetivo. Um abraço a todos, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.